Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte e Acessórios de hoje. Meus amores, vamos para mais uma arte linda, né? E fácil, viu, meus amores? Então, vamos lá. Eu preciso, a gente vai precisar de cetim, tá? Tecido de cetim. Aqui em Campinas, eu compro por metro quadrado. Eu não lembro o valor que eu paguei, mas não foi caro, meus amores. E vem bastante tecido, tá? E aí, a gente vai precisar de um molde. Vamos virar o tecido no avesso, tá? E vamos precisar de um molde de seis por seis. Seis por seis, tá? Nove peças a gente vai precisar. Então, a gente vem aqui. Isso aqui é EVA, tá, meus amores? A gente vem aqui, ó, pega um alfinete, ó, coloca ali, vai ficar firme ali. E você vem com a tesoura ao redor, tá? Você vem recortando ao redor. Você começa aqui, vai indo, indo, tá? Até pegar as nove peças. É assim que eu faço. Aqui já estão cortadinhas, por isso que eu não cortei mais, ó, tá? E aqui estão as nove peças. O que a gente vai fazer com essas peças? Muito simples. A gente vai pegar, eu vou fazer o que a gente, vou mostrar o que a gente vai fazer com elas aqui no papel. Então, a gente vai fazer isso aqui, meus amores, ó. Peguem o quadrado e juntem uma ponta contra a ponta. Vai formar um triângulo. Ó. Vamos fazer isso mais uma vez. E outra vez. E vamos vir a olho com a tesoura arredondando. Começa nessa pontinha e arredonda até aqui embaixo. Assim, ó. Desse jeito. E vamos fazer com cada uma delas. Vai formar uma flor. E vamos fazer com todos. Isso, tá, meus amores? Vai e vem, tá? Ao redor dela. E ela fica assim, tá bom? Vamos fazer isso com todas. Feito isso. E tipo... E tipo... Tchau, tchau. 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 Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.